Tá vendo essas ideias mano, tá vendo, sempre tem aquele amigo que mente né mano, aquele amigo que é abusado, é viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem né mano, aí fazendo a mesclagem, cê tá ligando que tem nada, eu fudei a manha, no sal dos nomes que tá mantendo, mente é abusada, não é mané não, abusada, mente é abusada. E essa bata relaxeira, 1, 2, 3, 4. E aí 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 Chega, 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 cheee, chega, chegaI Armenian Me dá uma voltita outra vez beimo Abusado Byronic Hey, 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 hey Ei, 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 ei Ei, 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 ei Obrigado.